Você sempre fez dos meus sonhos Sempre some dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro o quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Saudade Quero arrancar Esta página Da minha vida Da minha vida Vamos falar de que? De vida Afinal de contas, música é vida Tal de música é tão bom Que quando a gente começa a falar A gente sorri Isso mesmo Boa tarde É pra nós aqui Boa tarde Pra você aí Bom dia Boa tarde Boa noite Boa madrugada Sejam todos bem vindos Nesse lugar maravilhoso Aqui Quando eu falei pro Marcos Que hoje nós vamos Bater um papo Não é uma entrevista Nós vamos bater um papo Sobre música Com o nosso amigo Marcos Calazans Tamo junto E aí quando eu falei Pro Marcos Marcos Vamos ver onde é que a gente Vai fazer essa entrevista Num lugar bem legal Bater esse papo Pô A hora que ele me chamou Pra um lugar desse aqui Falei Pô Ele tá me chamando Pra morar Não é possível Cara brigadão Viu que agradeço Pra aceitar o convite E ser um trabalho novo Que a gente tá Começando aí Isso aí Falar um pouco de música Dos músicos Também da nossa região Aqui Vamos ver o que a gente faz Vamos lá Muito obrigado Parado Obrigado Velho Quanto tempo de estrada Vamos lá Quanto tempo você tem De estrada aí musical Pois é Eu comecei Eu tinha uns 12 anos Hoje com 38 Então já tem um tempo bom De estrada De aprendizado Sempre aprendendo um pouco Com certeza E Quando foi assim Que você começou Aonde foi Como que foi Que você começou Eu comecei Acho que todo mundo Acho que todo cantor Começa na igreja Eu comecei na igreja Em coral de igreja Na igreja Seu Sebastião Nesse tempo De 12 anos Pra cá Fui aprendendo aos poucos Hoje eu canto Na igreja E canto também Em festas Bares E outras coisas Suas inspirações Para a música Tem alguém assim Não na família Um músico Assim Que você olhou Eu quero se espelhar Eu acho que Me espelhar em outras pessoas Não Mas em minha família Sim Somos família De seis irmãos Todos cantam E os mais velhos Cantam Eu como um dos mais novos Também fiz essa carreira Está no sangue Estou aprendendo com eles É a coisa boa Que está no sangue Justamente Bom é que quando junta Todo mundo Ah Só não Não tem nem outra coisa Para sair A não ser música Só festa E música Isso mesmo Qualquer coisa Vira instrumento Qualquer coisa Vira Balde da casa Da minha mãe Qualquer coisa Vira Hoje Você falou que começou Começou na igreja Tudo Hoje canta ainda E está cantando na igreja Os eventos da igreja Casamento Casamento Festa Qual outro tipo de evento Mais que você faz É Já toquei Em vários lugares Inclusive Fui chamado Para cantar Até em velório Acredita Velório Velório Já cantei em velório É complicado Mas já cantei Uns quatro velóis Na cidade Já Que isso Bem diferente Caraca Acho que a maioria Dos músicos Já fez isso Só não falou Em rede Quais estilos De música Você canta Tem um estilo Específico Canta todos Sim Eu canto vários Estilos de música Canto Setanejo Universitário Setanejo Raiz Pagode MPB E anos 60 Não sou muito Fã de axé Nem funk Mas precisar A gente canta Você tem algum Assim Que você acha Que se identifica Mais contigo É A minha identidade Maior é com a igreja Gosto das músicas Da igreja Mesmo Me identifico Bem com isso Me sinto bem Cantando músicas Da igreja Você compõe Também? Compus Umas Três músicas Uma delas Até canto Agora na adoração Às quinta-feira Só três músicas Só coisa básica No finalzinho Então você dá uma falinha No finalzinho Tem que dar uma falinha Para a gente Na hora eu passo ela Assim Que isso Essa é uma das últimas Músicas que eu fiz Agora recentemente Além de cantar Em velório Eu acho velório Inusitado Bem inusitado Eu acho velório inusitado Você tem algum Outro tipo de coisa Que já aconteceu Em alguma apresentação Sua Assim de Antes da apresentação Depois Durante Enfim Inusitado Assim durante Sua apresentação Já aconteceu Uma coisa Estranha Já Acho que assim Que a maioria das pessoas Igual eu Como iniciante Também Já foi cantando Uma roça E eu tinha acabado De comprar um carro E sabia ligar O carro E pronto Vamos embora Vamos embora Comprei esse carro E a gente foi Tava aí um amigo meu Sanfoneiro Também que toca Junto comigo E no caminho O carro Apagou de uma vez E meu irmão Que toca comigo Roberto Parou o carro Logo na frente O que que foi Aconteceu O carro parou De uma vez E tava indo O pessoal Pra festa O pessoal parou Lá na frente Voltou também O que aconteceu Abriu o capô Do carro E abriu o capô Faltando água Então o carro Parou E nós fomos Guinchados Mais ou menos Uns dois quilômetros Até chegar na festa Nossa senhora Porque o carro Não tinha água Chegamos lá de guinha Chegamos de guinha De guinha inchado E cantamos Até umas três horas Da manhã Nossa senhora Você tava bastante Assim né Durante a semana Quase Mais final de semana Quarta Quinta Sexta Sábado A gente tava tocando Quinta Sexta Sábado Domingo Agora eu dei Uma maneirada Um pouco Que eu tava sentindo Muito cansado Tava mesmo Muito cansado A questão que a gente Tem que trabalhar Ou tem outro trabalho Da gente Então Tava bastante cansado Hoje eu canto Sexta Sábado E domingo Todo final de semana A gente canta Graças a Deus O que você acha Do cenário musical Na nossa região Eu acho assim Questão de cultura Vamos falar da nossa cidade Lagoa da Prata Precisa De uma adaptação Principalmente Na valorização Dos músicos De Lagoa da Prata Muitos músicos De Lagoa da Prata Não tem seu valor Devido Aquilo que se faz Pela cidade Então eu acho Que se começasse Da cidade A valorizar Os músicos Que tem Eu acho Que deveria Sei lá Ter uma mudança Geral Começar Da educação Mesmo musical Ter uns cursos De música Aulas de música Não só vocal Mas como instrumental Também Aperfeiçoamento A gente está sempre Aperfeiçoando A cada dia mais Aprendendo com o dia É isso aqui Que a gente está fazendo Agora é um aprendizado Com certeza Com certeza Está diante de câmara Não é meu forte não Nem humil Nem humil Mas você falou tudo Esse aprendizado Na vida Isso é constante Para o músico Então É sim Valor imenso Sim De suma Extraordinária Importância Sim Exatamente Estamos chegando No final do ano Já tem uns planos Para o final do ano O que você vai fazer E principalmente Você já tem planos Para 2020 Já pensa em alguma coisa Para a sua carreira Mesmo musical Para 2020 O que você Pertende fazer Seria uma pergunta Sonhadora Acho que ainda Não pensei em muita coisa Para 2020 Eu vivo muito agora No momento de hoje Eu vivo ele Para frente Eu nunca sonhei Em que me tornar Um músico profissional Ou algo assim Eu só peço Que tipo assim É Devido ao trabalho Que a gente tem E os dons Que Deus dá Para cada um de nós As pessoas Que estão assistindo A gente agora Nesse momento Valorizassem o nosso trabalho Valorizassem aquilo Que a gente tem De maior Que é o dom Que Deus deixou Para nós Que é cantar Então acho que isso Seria um dos planos E projetos Que eu tenho Para 2020 Talvez Um sonho Sentir-se valorizado Como músico Legal Isso é um legado Muito legal Que você falou uma coisa Que não atinge Só você não Não O seu sonho Para 2020 Na verdade É um sonho Para todo mundo Para todo mundo Então assim Gente Fiz uma pergunta Até no individual Mas na verdade A sua resposta É muito legal Eu tenho uma resposta No coletivo Isso mesmo Seria um dom Para todo mundo Legal demais E contatos Para a show Como é que faz Quero o Marquinho Para cantar No Réveillon Lá da minha Da festa da família Como que eu faço Isso A gente está pegando Muito festa de família Cantei sábado Agora na festa De família Agora Outros eventos Para trás Festa de família Então É bares da cidade Gosto muito De cantar Nos bares da cidade Igual É Não é propaganda Mas eu canto muito Tia Maria Tô de Boa É Cambés Também ali Na Casa do Norte São os bares Que eu mais canto Na cidade Esses bares E Final de ano Agora Contato para a show Para quem quer contratar Marquinho Tem Marquinho E banda Né E a gente também Tem a banda Também Tem sim A pessoa quer contratar Voz Violão Tem voz Violão Voz Violão Bateria Guitarra E outras coisas mais Também tem Legal Né Nosso DDD É 37 988191310 888191310 Pare diretamente comigo Por enquanto É isso aí Bom Para finalizar Pode ir Posso E pode ser uma Que você compre Posso Essa é uma música Minha da igreja Que eu fiz Deve ter uns dois meses Que a gente fez ela Saiu do forno Saiu do forno E o pessoal já está cantando Ela já Quase em primeira mão É sim Quase em primeira mão A inspiração dessa música Sabe para você ver Que interessante que é Eu fiquei lá em casa Uma semana de folga E falei assim Eu precisava compor Alguma coisa Que é para adoração Porque eu canto Uma hora da tarde E volto à noite Para adoração da noite também Aí eu ficava Pensando mil coisas Na minha cabeça Aí eu peguei Peguei essa música Aí em vez de eu fazer Uma música para a igreja Eu fiz uma música para a bar E até o Roberto Colocou uma melodia Em cima dela também Que a música ficou bacana até Falando dos bares de lagoas Sabe Depois eu falei Mas não é isso que eu quero Aí uma menina do IAC Pediu para fazer duas músicas E eu fiz essas músicas E essa outra veio depois Mas a questão É aquilo que a gente estava Conversando no carro Tempo Se você tiver tempo Você tem tudo Sei que não há lugar Melhor que estar aqui Pra te adorar Sei que não há lugar Melhor que estar aqui Pra te adorar Eu sei Sei que não há lugar Sei que não há lugar Que eu procurava no meu coração Nesta quinta-feira De adoração Encontro a paz Que eu procurava no meu coração Sei que não há lugar Sei que não há lugar Melhor que estar aqui pra te adorar Eu sei Sei que não há lugar Eu sei, Senhor, tu vais me ajudar Pra gente que vive nesse meio musical Com um ambiente desse Ouvindo uma música dessa Suave, gostosa de cantar Apesar de não estar cantando Mas assim, dava pra ver que é gostosa de cantar E gostosa de tocar Um ambiente desse que emociona Com certeza Obrigado, cara Eu que agradeço mais uma vez Parabéns Obrigado pelo convite Estamos aí Pra ajudar A gente tá aí Se quiser e vier Parabéns, parabéns mesmo Obrigado O dom de cantar O dom da voz O dom de tocar O dom de compor Muito obrigado Parabéns, Deus Obrigado de coração Agradeço a todos vocês que estão Nos assistindo E nos ouvindo Agradeço a minha família Agradeço mais uma vez Pelo convite E agradeço a Deus Pelo dom que ele nos deu Obrigado mesmo Valeu Então, né Depois desse Nós estamos gravando aqui Num sábado maravilhoso Nesse lugar maravilhoso aqui A gente espera Semana que vem voltar Vamos voltar com outra entrevista Com mais um papo de músico Com outros músicos Aqui da nossa cidade Da nossa região Um abraço pra vocês Até mais E fica com Deus Tchau, tchau Sei que não há lugar Melhor que estar aqui Pra te adorar Eu sei Sei que não há lugar Eu sei, Senhor Tu vais me ajudar Sei que não há lugar Sei que não há lugar Melhor que estar aqui Pra te adorar Eu sei Sei que não há lugar Eu sei que não há lugar Eu sei, Senhor Tu vais me ajudar Nesta quinta-feira Nesta quinta-feira De adoração Encontro a paz Encontro a paz Que eu procurar Que eu procurar Que eu procurar Eu sei que não há lugar